Foi acabando assim, foi acabando tudo, ficou só eu. De todos os irmãos da senhora, só tem a senhora? Só. Só eu. 93 anos. É. Novinha, né? Nossa, Deus do céu. Dona Londina, boa tarde. Boa tarde. Bença. Deus te abençoe. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui em nome do nosso querido amigo Chico Abelha. Ah, Chico Abelha. Isso, quer conhecer a senhora, uai. Quem que será este, meu Deus? E ele falou que vai vir ver a senhora, viu? Pode vir. Vou dar o abraço da senhora, posso? Pode, uai. Ei, Dona Londina. Oi, Chico. Está aqui a Dona Londina. Agora vamos fazer uma entrevista com ela. Você não pediu, né Dona Londina? Vamos, vamos fazer entrevista. A senhora vai contar para o povo que vai assistir a senhora a história da sua vida? Vou, mas a minha história é grande. Mas o povo quer ouvir a senhora, uai. Dona Londina é assim, viu Chico? Ela é desse jeito mesmo. Ela ri mesmo. Tem uma energia muito boa, né Dona Londina? Sim, graças a Deus. Vamos ouvir a história dela então? Vamos lá gente, Dona Londina. A gente vai começar a contar. Dona Londina, então vamos ouvir a sua linda história de vida para todo o planeta assistir a senhora. Você tem que sentar numa cadeira, filho, sua perna vai doer. Estou do ouvido. Eu fui nascida em Iguatama, a Mata de Paimze, quer dizer que Iguatama é uma cidade. A Mata de Paimze é roça. Então, a gente tinha mãe, pai, tudo muito bom. A minha mãe era uma mulher guerreira, índia. A mulher trabalhava e punha porco para engordar, ela mesmo matava. Mas ela deixou a educação para a gente. E a gente sente falta. E já trabalhei, mas bastante mesmo. Graças a Deus, até hoje eu tenho vontade de trabalhar. E qual o tipo de trabalho que a senhora já trabalhou, Dona Londina? Ó, já trabalhei, ó. Banhando café. Ajudando a fazer requeijão. Trabalhei na casa de uma mulher, ajudando a olhar filho. É muita coisa. Mas conta para nós, da sua descendência. Nós ficamos sabendo que a senhora é descendência de índia, né? Eu sou índia. Conta para nós essa história, essa geração da senhora, por favor. Ah, porque a minha mãe era índia legítima. Era uma mulher bonita, o cabelo, ó. Nossa. E não usava essas roupas que nós usamos, não. Era um talho de cabeção. E eu devia ter mandado tirar o foto para mostrar para os outros. É, ué. Mas a mulher, homem, homem não passava na frente dela, não. Era uma mulher trabalhadeira. Mas foi indo, foi a idade, foi chegando. Queremos conhecer a sua criação com a sua mãe. Isso foi em 1900 e... Isso. Eu não sei falar. Tá bom. A sua criação com a sua mãe, como que foi? Ué, foi beleza. Foi muito bom. Ó, a velha que ela tivesse aí, até hoje. Uhum. Foi bom demais, porque ela era mulher boa. Meu pai também era bom. E depois, a vida foi mudando, né? Mudando, mudando. Falei, agora... Criei meus negrinhos aí, ó. Graças a Deus, não deu trabalho. Porque o pai... Não era brincadeira, não. Eles pisavam certinho. Eles não foram judiados. Nem de mim, nem dele. Tá aí, meus negros. Graças a Deus. A mãe e o pai da senhora, sempre foram assim... Exigentes na criação? Foi gente boa. Eles eram bons. Mas não podia facilitar, né? Pisar a serrada, entrar no couro. Não tinha vez? Não. Não tinha, não. Ah, então a gente tem saudade daquele tempo. Tem saudade. Era um tempo de menos vaidade. Mais simples, né, dona Latina? É, mais simples. E vai, eu... Meus irmãos foi... Foi acabando... Morando longe... Então, o... Era Amador, Juquinha, Jonzinho, Gerardo. E assim, uma vida assim, mais enrolada. Porque as mulheres pareciam que não pensavam bem. Pensavam bem, era do Gerardo. Ele foi atrás da outra mulher, morreu matado. É, né? A pessoa não tem cabeça. A mãe da senhora, mas o seu pai, eram índios legítimos? Só minha mãe que era índia. Então, você viu falar no Chico Mineiro? Não. Chico Mineiro era a tia do Norvalo. Um tocador de mão cheia. Que legal. É, mas Chico Mineiro tocava. Nossa Senhora. Vai, eu vi. Foi acabando assim, foi... Foi acabando tudo, ficou só eu. De todos os irmãos da senhora, só tem a senhora? Só. Só eu. 93 anos. É. Novinha, né? Nossa, Deus do céu. Muita experiência boa. Mais nova do que você. É, eu peço a Deus que me dê graça, me dê anos de vida, que nem a senhora tem. É, isso é uma dádiva de Deus, mãe. Ah, e eu fui, eu fui pra lá. Sim. Fui lá pra, pra Monte Carmelo. E quando eu fui botar pra cá, pra Mata de País, o trem de ferro, não pôde subir nas grotas, porque tava chovendo demais, nós dormimos no caminho. nossa. E eu com o meu filho mais velho. Sim. Vai no outro dia que eu cheguei. Eu cheguei em Guatama. mas graças a Deus. Deus fez uma coisa muito boa. Quero viver mais ainda. Maravilha, gente. Quero, se Deus quiser. E nós profetizamos isso na sua vida, Uai. Ai, ai, oh. Quantos filhos ao todo, Dona Londina? Onze. Onze filhos. Morreu o Nivardo, o Silvio. Mas Deus é bom demais. O que Ele fez, tá feito. Deus é muito bom. Tudo é dele, né, Dona Londina? Tudo é dele. Ele é que manda a nós. Cadê o outro cara redondo? Ai. O outro cara redondo eu não vejo. Ah, por causa do joelho? Isso, Dona Londina. Oi, Jesus. Cura ele. Oh, gracinha, gente. Cura, Jesus. Mas aquele dia aqui, na... Vocês é irmão? Não, uai. Não, uai, padre. Eu falei, não, aos dois irmãos que vêm cá. Ei, Dona Londina. Ai, Deus. Dona Londina, a senhora é natural de qual estado? Mina. A senhora é mineira? Sou bom. Nascida em qual cidade? São Sebastião do Paraíso? São Paínse. São Paínse. Paínse. Paínse? É aqui pertinho? Não. Paínse. A gente ia em Guatama, ia na Garça, tudo por ali. Mais longe, um bocadinho, mais ire. Então, a gente tem saudade de ir lá. Lá, agora tá tudo diferente. A senhora, vamos falar de alimentação? Bom. A senhora tem 93 anos. E qual o tipo de comida que a senhora mais gosta? Agora sim, Dona Londina. Agora ela vai descobrir quem é a Dona Londina na alimentação, hein? A senhora falou pra mim aquele dia e a senhora come de tudo, viu? Ixi, como mesmo. É, uai. De tudo, ó. Angu com quiabo. É farinha com feijão. É de tudo. Se for no prato, eu como. Torresmo também? Torresmo não como muito, porque não tem dentes. Mas feijão tropeira, a senhora come? Se tira um leite na vaca ali, a senhora toma na hora? Ah, só tem que frever e deixar o negócio. Mas toma leite? Toma. Queijo, come queijo. Como? Se fizer um doce de leite, a senhora come? Como nem pouco, mas como. Rapaz. Dona Londina tá com mais saúde do que eu, uai. Uai, não, uai. Você é forte desse jeito? Nossa, mas eu não posso ficar comendo muita coisa assim, não, uai. Ah, você porque é mole. Ei, Dona Londina, fala mesmo, gente. Você não pode emagrecer, não. Porque senão você fica feio. Não, Dona Londina, eu preciso emagrecer, uai. Não. É bonito e gordinho assim. O esticabelo é magrinho, viu? Olha lá, só mulher. É, viu? O esticabelo é magrinho. É. A senhora viu o esticabelo, o vídeo que o esticabelo mandou pra senhora? Sim. Você viu, falando que tá querendo abraçar a senhora. O outro, o outro que Deus levou era mago também. Ah, era? É. Mas eu preciso emagrecer, Dona Londina. Não, emagrecer nada. Vai emagrecer pra você ver, a hora que você clamar que tá doente, e eu vou te dar umas varadas. Ei, Dona Londina. Não, desse jeito tá bom, gente. Já agradeça a Deusa. Verdade, muito obrigado. Muito obrigado. A senhora aumentou meu autoestima, uai. Dona Londina, e a mensagem que a senhora viu do Chico, a abelha? A senhora viu ali, eu mostrei pra senhora? Não. A senhora falou que tá com vontade de dar um abraço na senhora, o Aquinha amou a sua risada. Não, mas deixa ele vir, hein. Que cadeia. Ai, gente. A senhora gravou comigo aquele dia e falou assim, ah, mas eu tô com pano na cabeça. Menino, você não sabe como eu acho bonito isso, viu? É? Lindo. Eu lembro muito da minha avó. Eu fui criado só com vó, viu, Dona Londina? Só com vó, uai. Ai, por isso que eu sei efeito desse jeito. Nossa. É verdade. Gente do céu, mas esses meninos... Mas Deus manda cada coisa boa. A senhora já tomou café de caldo de cana? Não. Nossa, é bom demais, uai. Pô, mas de que jeito que é isso? Você mói a cana, coa ela, mói a cana, tira a garapa, aí você coloca pra ferver e vai tirando aquela sujeira e depois só coar, uai. Com um pó de café e tomar. Não precisa nem de pôr açúcar, não, uai. É bom demais, menina. Não, nós nunca mexeu com isso. Nossa, é bom demais. Eu já tomei, já matei fome, assim. Mas, agora imagina. Só sei mesmo pra descobrir as coisas. Eu, uai. Só sei mesmo. Gente, Deus cura o menino do joelho. Senhor Jesus, põe a mão lá, cura o joelho dele. Eu creio. Deus é maior. Já tá curando ele. Mas, aquele dia aqui, nós divertimos. Divertimos demais, uai. Nossa, mas hoje também nós tá divertindo, uai. A senhora falou que eu sou bonito. A senhora é linda. Eu sou bonita, a senhora é linda. Ô, ô, Hélio. Escuta, Hélio, escuta. O Chico Abelho falou que a senhora é linda. Então, não conhece gente linda. Olha, eu não esqueço do Chico Abelho, aquele lá da Prata. É, eu ouvi falar nesse mesmo. Isso. Ele, então, nós tava junto lá na Prata. Então, envia uma chuva. Então, ele tava com a jaca. Desse tamanho, assim. Falei, Chico, me dá aqui pra nós correr da chuva. Mas, ele me entregou ela. Nós saímos correndo por causa da chuva. Depois, eu ouvi falar que ele tinha morrido. Tem o pote dele? Não, não tem. Não tem, né? É legal mesmo. A senhora sempre morou em sítio, em roça? Ih, meu filho. Você já viu, a senhora já viu falar naquele, você já viu aqueles caos que conta, de fantasma, bola de fogo, que apaga e acende assim no meio do mato? Você já viu esses caos? Eu já vi contar. É? É, mas, nós nunca vimos nada. A senhora tinha medo? Uai, Deus me livre. É mesmo? E, meu filho, aqui, ó. Isso começou a escurecer. Eu já vou fazer minhas orações. E eu tenho medo das coisas. Vou fazer minhas orações. Pai, Deus, Pai Eterno, põe os anjos de guarda na estrada que vêm pra cá. Os anjos, arcanjos, que protejam nós, protejam a casa velha, protejam nós aqui, debaixo da mangueira, ali no cochete, aonde estão os porcos. E as galinhas no puleiro. Protejam nós, Pai. Tem de misericórdia. Depois eu vou pra dentro, pra sair de deitar. E retrendo. Retrendo também. Qual foi as histórias que a senhora já ouviu? Quantas histórias que eu já ouvi? É, de roça, assim, desses trens. Olha, creio em Deus, Pai. O Hélio capaz de estar mais, ó. Hein, Hélio? E aquele negócio que me ia correndo ali? Que negócio é esse, gente? Qual a sua? Então eu vou apresentar o Hélio ali, o resto do pessoal, pra conhecer a sua família. Vai. Tu descendência de índio? É, tu descendência de índio? É. É, né? É, uai. Um negrão bonito, né? Não, ele é simpático mesmo. É, tô aladindo. Vamos conhecer então, gente. Vamos lá. Seu nome? Creuza Gomes. Creuza, prazer em te conhecer. Seja bem-vindo, tá? Obrigada. Nome? Edson Gomes. Edson, prazer em te conhecer. Seja bem-vindo. Prazer em te conhecer. Marcio. Marcio, seja bem-vindo, viu? O Marcio é? Filho também. Filho. Filho. Filho, nosso querido amigo lá. É filho também. João. É filho também? É. João? É. Ô, João. Seja bem-vindo, viu? Então vamos lá. Que história é essa aí, gente? Conta pra nós aí. O que ela tava falando aí? Tá tava falando? Foi o seguinte. Ali de lá da usina, tinha uma casona ali. Onde morava o encarregado, né? Aí, isso. Eles, tava eu e meus irmãos. Eles pediam pra mim vir cá buscar um baralho. Pra jogar truque, né? Aham. Aí, eu tinha medo de andar de noite assim. Aí, eles falaram assim. Não, não. Vai te dar tanto pra você ir lá buscar esse baralho. Aí, eu falei assim. Uai. Pra ganhar, eu vou, né? Eu vou com medo. Mas eu vou. Até eu também. Aí, ali não tinha essa entrada não. Tinha um trenzinho. Aí, eu vim e vim. Eu acabei de subir o artinho. Começou pra ir lá assim. Uma sombra assim na minha frente. Mas não deixava eu passar de jeito nenhum. O que eu fazia? Pular na minha frente. Me cercava, sabe? Credo. Deus. Era uma sombrinha pequeninica assim. Aham. Aí, mas meu cabelo arrepiou tudo. E eu voltei correndo pra trás. Cheguei lá afobado, sabe? Aí, eu falei pra eles. Olha, eu não achei o baralho, não. Eu não achei de jeito nenhum. Eu falei assim. Ah, não é minha, vamos embora. Outro dia, nós joga. Aí, eu falando pra eles. Mas eu tremendo, sabe? Aí, nós enviamos. Só o detalhe começou a subir o morrinho. Eu já enfiei no meio desse. Eu não deixava ninguém passar. Deixava um na frente. Eu ficava pra trás. Assim, no meio do outro, sabe? Aí, chegou ali, eu só pensando. Será que esse bichinho vai cercar nós de novo? E eles conversando, papapapá. E eu caladinho. O baralho tá com você aí? Não, eu não cheguei nem vim pra pegar, não. Nós morávamos na casa ali, ó. Não tô com a baralho. Nem cheguei a vir pegar o baralho, não. Aí, né? Depois que eu fui falar pra eles. Eu falei assim, ó. Foi mentira minha. Um bichinho me cercou ali. Mas não é bicho. É uma sombra. Mas não consegui passar de jeito nenhum. Aí, eles caíam na risa. Você é muito medroso. Eu falei assim, medroso que o meu cabelo ficou desse tamanho, assim, ó. E o corpo arrepiava. Eu vou chegar até pra pular pra cima. Eu na roça, lá pro lado de Assucena. Vinha bola de fogo atrás de nós, no alto, uai. Crê em Deus, Pai. É, uai. A coisa que eu já vi na minha vida foi isso. Mas agora você pensa. Uma sombra, assim, só no ar, assim, uai. O que que é isso, né? Aí, eu falei assim, ah, foi por causa do baralho. Se eu tivesse ido embora, assim, eu acho que não ia acontecer nada. Foi por causa do mal. Eu não gosto de jogar truco até hoje por causa disso. Olha, o homem ficou estressado com o jogo de truco, hein? Não gosto de baralho, não. Não gosto de brincadeira, hein? Não gosto de baralho de jeito nenhum. Acabou, hein? Aí, mas. Falei assim, ah, se vocês quiserem tirar a sal, vocês podem tirar, mas, e... Aí, um outro dia, a minha irmã também, a minha unha vinha com ela. Ela viu esse negocinho ali também. A minha irmã que mora no paraíso. Ela mostrava pra mim, o bichinho, o bichinho. Ela via, eu não via nada, né? Aí, eu ficava tranquilo. Falei, ah, se ela tá brincando, né? Mas, até hoje, ela fala que é verdade. É verdade. Não é mentira dela, não. Ué. Que vem a ser isso, né? Olha lá, dá uma olhada na dona Londira. Dá uma olhada na casa da dona Londira. Ai, Deus. Mas a dona Londina, viu? Mas a dona Londina... Sempre morou no meio do mato. Não deveria ter medo, não, mãe? Não, mas a gente tem medo, sim. De gente mal. Verdade. De gente mal. E eu reprendo mesmo. Ixi, eu faço minhas orações que Jesus rodeia aonde nós está e as criações. Vamos lá conhecer a criação de galinha da senhora? Vamos? Vamos. Ei, dona Londina. Essa alegria da senhora é muito gostoso ouvir essa alegria da senhora. O seu sorriso me liberta. Ah. Graças a Deus. Vamos lá, então? O que a senhora falou? Você ainda não viu e eu cantar. Mas nós queremos ouvir, ué. Não, hoje não, né? Mas qual música que a senhora canta? O Trem das Onze. Você sabe cantar? Sabe? Não, nós queremos ouvir a senhora, ué. Nós queremos te ouvir, senhor. Ela canta o Trem das Onze? Canta, ué. Canta? Canta. Nossa, mas a gente quer ouvir, senhor. É, não, gente. Trouxe o violão? Ele trouxe o violão? Não? Mas a senhora sabe cantar assim o violão? Canta. Ixi. Tem dia que eu abro a boca aí que canta até tarde. É mesmo? Então a gente quer ouvir um pouquinho, ué. É. Vamos ver as galinhas da dona Londina. Ai, 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 ai. Não tem nenhuma, não. A senhora sempre gostou de cuidar? A senhora sempre gostou de cuidar? Ixi. Desde criança? Eu tenho só um, entendeu? De criança. A minha é minha. Tem só um, ó. E essa tá aqui, ó. Qual a raça da galinha que a senhora mais gosta? Caipira, ródia, qual? Agora é tinhuda. Carijó. Não gosto muito de galinha preta. Mas a raça que a senhora gosta é caipira, carijó. É. Rode a senhora gosta? Diz que rode é muito botadeira, né, minha? É, botadeira. Diz que bota demais. Aqui não tem nenhuma rode. Tudo é diferente. Do lado de lá tem mais nenhum. Tem do outro lado aqui? Tem. Olha aí, ó. Tu não quer botar não, minha filha. Não, não quer botar não, gente. Que linda. Olha que linda. Nossa, ela é linda, viu? A outra ali, ó. Tem ovo aí, dona Ludinha? Lá dentro tem. Tem, né? Ó, o que que você fizer dos ovos? Ah, ele fez biscoito. Quer levar mal a caixa hoje? Não, muito obrigado. Me sobrou ovo lá. Agradeço o coração. Aqui a caixinha e sobrar ovo. Gente, a dona Ludinha é assim, ó. A dona Ludinha... A senhora não vende ovo. A senhora doa para as pessoas, né, dona Ludinha? Aqui, aqui, ó, para todo lado. Onde? Onde o Carlos? A senhora quer vir para fora? Está muito calor aqui para a senhora, né? Onde o Carlos? O Carlos falou, mãe, vou morrer uma sacola para a senhora pôr uns ovos, para me levar para a menina, para a menina dele. E ela comprou daqueles outros ovos? Sim. Aqueles meio azuis. Aí foi com duas vazias, pesadas. Eu acho que eu comei quase 30 ovos. Sim. Quase 30 ovos daqui de casa. Nossa, dona Ludinha. Não tinha visto esses daqui, não. E tem ovo aí. As galinhas que dão remédio hoje. Ela estava doente, dona Ludinha? Não. Qual é que falou que ia para dar? Dona Ludinha, eu amo isso aqui, ó. Galinha da Angola. Eu sou apaixonado pelos cantos dela. Eu tenho medo disso. Mas por que a senhora tem medo aí? Eu tenho medo dela bater em riba de mim, me pinicar. É mesmo, dona Ludinha? Já fizeram isso já? É? Não. Elas já fizeram isso? Ainda não tem, não, mas... Mas de que jeito você vai criar isso lá? Você tem medo de pinicar a senhora? De que jeito você vai criar? Mas você gosta dos cantos dela? Eu estou fraca, estou fraca. Elas não deixam, elas debicham, elas gritam. Se elas vêm outra coisa, elas gritam. Mas ela só tem medo de pinicar a senhora? Não pinico porque elas não chegam perto. É? A senhora gosta delas? Gosto. Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto delas. Olha, só tem pé de seringuela ali, né, dona Londina? Cadê a seringuela? Ali, uai. Aquela ali em cima, ali, ó. Uai, mas dá fruta. Dá? Já tem frutinha pequena lá, uai. Meu filho, não entendo nada, não. Nossa, seringuela. E essas rosas aqui, é da senhora? É, rosa. Isso aí é de verde com leite. Ah, explica para mim essa receita aí, por favor. Põe a ESA, tira o pezinho dela, deixa secar no sol um bocadinho. Depois, arruma o leite, passa ela na água e joga lá no leite. E beba aqui, mas dá uma limpeza na pele da pessoa. Nossa, eu não sabia disso, aprendi agora. É, dá uma limpeza na pele da pessoa, que é uma beleza. Vou mostrar a rosa para o pessoal aqui, pode? Pode. Olha, gente, que coisa mais linda aqui, ó. Interessante essa receita. A senhora sabe muitas receitas medicinais, né, Dona Ondine? Deve saber muitas, né? Ah, sabia, né? Mas a cabeça é velha, é baiçomino. Baiçomino. A cabeça vai ficando velha. Aquela cabaça ali, a senhora conhece? Ali, ó, bem no meio ali, ó. A senhora conhece aquilo ali, cabaça, né? Onde é que tem cabaça? Vamos ali que eu vou mostrar para a senhora. Lá no pé dessa árvore aí? É, essa árvore seca ali, aquela é uma cabaça, uma cuia, não é? Dona Ondine. É lito. Vamos lá ver então, mostrar para a senhora. É lito. Gente, ó, a Dona Ondine com noventa e três anos, anda para baixo e para cima, né, Dona Ondine? Ih, graças a Deus. Anda. Ah, cachorro. É, anda para baixo e para cima. A Dona Ondine tem essa força toda. É isso aqui que eu vou mostrar para a senhora, ó. Isso é cabaça. Ali tem uns pequenos assim, ó. Que é uma graçinha. É, daqueles. E a breza, quando é essa nova, pode fazer até ficar dito. Como é que chama, gente? Essa aí é, essa aí é cabaça mesmo. Mas fazer picadinho? É. Comer também? E a astana verde? Dessa eu não sabia não, Dona Ondine. A astana verde pode comer chachi. 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 Não conhece? Não, não conheço. O que que é chachi? Chachi é da pequena. Ah, João, um gatinho caminhando ali, ó. Pessoa daqui. Agora eu estou parecendo com alguém daqui, uai. Ih. Ó. Mas ele é quem? Mãe. A pessoa bonita tem que falar que é feio. Nossa, gente. Eu me tinha comi, eu que estou feio mesmo. Uai, estou só feio. Bonito. O chamal sempre feio mesmo. Pode chamar, uai. Para não panhar quebrante. Não é não? Pode chamar, uai. Deixa eu ir lá buscar a cabacinha para você ver. Pode chamar. Eu pareço com quem aqui, gente? É? Com quem que eu pareço? É um colega nosso, lá nos três fontes. É? Três fontes. Sim. Um dia que eu vi ela, eu falei, gente, mas quem que eu vou lembrar aquilo? É o irmão do... 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 É. Ah, meu Deus. É de boa. É. É você que toca o instrumento, né? Eu tô. Você trouxe, não? Não, não. Tem aí, é sanfona, tem violão aí. Quer fazer uma tirinha para nós, não? Mas aí, o meu irmão foi para o paraíso, né? O Carlos, que toca violão. Mas aí, para tocar alguma coisinha, que sabe? Queria ver a dona Landina cantando? Não, aquela música daí, eu não toco ela. Não? É difícil tocar aquela música. Mas ela não canta a outra? Olha a espia ali. Não. Espia. Gente. Isso aqui não é chaxi? Caxi. Caxi? Chaxi? Não, é. Caxi. Não, essa aqui é cabacinha. Cabacinha. Essa também é? É, o cachê é caroqueiro. Mas essa cabaça aqui é chamada como cuia também, não é? É, é. Uma coisa. Ali, ó, achei uma porção lá, todos para cá, eu falei, é domo. A dona Landina não para, né? É o dia inteiro, né? Senta um pouquinho. Já está movimentando já no quintal. É o goie-ovo. É o goie-ovo. É o goie-ovo, vai lá na horta, é daqui, é dali, né? Gente, olha como a dona Landina anda de maneira saudável. Vem, dona Landina, faz favor. Vem, dona Landina. Olha, gente, 93 anos, olha o jeito. É, mas chinela dá, ó. Gente do céu. Eu tenho certeza que o povo está amando a senhora e a família da senhora. É, gente, mas eu não pensava que o meu nome ia ficar desse jeito. De que jeito que o nome da senhora ia ficar? Vamos lá. O negócio está para o fim do mundo. É porque a senhora é simples, uma pessoa alerta, uma energia boa, uma pessoa amorosa. Será que não tem perigo, não? Não, uai. Olha, eu fico pensando assim, a vez, a vez tem alguma pessoa amorosa, quer fazer maldade com a gente. Não, não tem não. Pode ficar tranquila. Não, mas Jesus guarda a gente. É, uai. Ai, Deus, pai. É, uai. Landina, quando eu chegar lá em Delfinópolis, eu estou indo para Delfinópolis amanhã, eu vou comer um frango com quiabo, iangu e pimenta. Depois de Cássia ali, eu vou comer frango com quiabo, iangu e pimenta. Ai, ai, pimenta, Deus me diz. Mas o franguinho com quiabo e iangu. É, é bom. É bom. Só não rejeita, não? Nada, hoje mesmo, ó. Olha lá, ele que fez, ó. Você fez frango com quiabo e iangu? Ele fez, trouxe de lá, comprou lá e trouxe e fez. Ela falou que estava com vontade de comer quiabo. Ela falou que estava com vontade de comer? Ela falou que estava com vontade de comer? Não. Você mesmo cozinha? Ih, o Hélio, ó. Você que fez o almoço hoje? Não, só fiz o quiabo e o feijão. O arroz estava pronto, né? A carne ela não quis. Uhum. Mas sempre eu venho de lá e já falo assim, ó, para deixar com o almoço eu faço. Aí eu venho e faço, né? E esse preparado quiabo, como você faz ele? Você faz ele frito, só refogado? Não, eu gosto de fazê-lo assim, ó. Eu afogo ele e deixo ele cozinhar só na água dele. Aí ele fica assim meio frito. Inteligente, hein? É. Inteligente, seu filho, hein? Ficou gostoso demais, viu? Aí a gente come até ficar besta mesmo, né? É, o gostoso é isso aí. É. O gostoso da vida é isso. É. Aí ela gosta de asinha de frango, eu falei, ó mãe, então não precisa fazer asinha. Não, tem carne moída, eu não vou comer não, vou comer só o quiabo com feijão. Aí ela pôs aquele tanto de feijão, mas que tanto de feijão esse no prato com quiabo? Ela, ela taca feijão no prato? Ela pôs, tacou feijão no prato com quiabo. Põe farinha não? E põe farinha? Não, ela pôs o arroz, ela só comeu o arroz com feijão e quiabo. Eu falei assim, ó, bicho, mas que minguta é essa? Ai, meu Deus do céu. É não, gente, ó. Eita, gente, né? É, gente, mas ó, Deus é bom. Eu gosto de comer um feijão puro, hein, feito na hora, hein? Não, eu não perdono, não. Deus é bom demais. Deus é, menina. Oh, mas Deus protege a gente. A gente não tem palavras pra agradecer a Deus, né, dona Londina? É. Olha, 93 anos, saudável, bonita. Ah, bonita. Bonita. Não, eu vou ser sincero, 93 anos, na aparência que a senhora tá, é a presença de Deus que tá sobre a senhora, viu? Ah, é. É ou não é? É ou não é? A senhora, 93 anos, a senhora tá linda. Que merda na roda. Tá no jeito, como é que ela fica? Porque a senhora aí quer descaídica. É. A senhora tá linda. Deus é bom demais. É Deus que tá prolongando seus anos de vida na terra, dona Londina. É mesmo. E a senhora sabe disso, né? Sei. Eu quero viver mais mongado. Ela tá começando a cantar, gente. Se Deus quiser. Ela tá começando a cantar, gente. Conta pra nós um pouquinho. Só um pedacinho, só. Só um pedacinho pra nós ouvir a senhora cantando. Dessa música. Vamos fazer o seguinte. A senhora gosta de cantar louvor, não gosta? Corinhos de louvor, essas coisas assim? Tendo uma pessoa. A senhora conhece aquele louvor lá? Segura na mão de Deus. Eu gosto, eu gosto. Canta então pra gente ouvir, eu vou acompanhar a senhora. Eu vou cantar junto com a senhora, vamos? Vamos. Vamos lá então. Cantar com a dona Londina, vamos lá? Vamos. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. E ela, ela te sustentará. Não temas. Não temas, segue adiante. E não ores para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu sinto falta da minha avó. Minha avó tem um parecer com a senhora. Ela me criou. Eu dormia, quando eu era bebezinho, 4, 5 anos de idade, 6 anos. Eu dormia abraçado nas pernas dela, todo dia à noite. A senhora lembra dos pratos esmaltados? Sim. Ela mexia o arroz com feijão assim na colher, menina? Colocava dentro da boca e não comia não. Ela puxava de novo pra ver se estava frio. Aí eu abri as pernas, aquele prato esmaltado branco, pra mim comer. Ah! Na maior simplicidade, eu não tinha nojo não. E não tinha nojo. É, morre. Sinto muito falta da minha avó, que foi uma mãe pra mim também. É mesmo. Que eu fui criado sem mãe, tá? Como é que é a chamada? Olha, o nome dela é bonita, sou. É. Luísa Benícia Teixeira. Mas que nome lindo. Luísa Benícia. Qual que é o nome da senhora toda? Londina. É. O nome da dona Londina toda, criouza. Londina das dores de Jesus. Londina das dores de Jesus. De Jesus. É. De Jesus. Londina das dores de Jesus. É. Que bonito o nome, menina. Ai, Deus Pai. Ainda tem o nome do seu rei ainda? É. Tem o nome do seu rei no meio ainda da sua vida? Nossa, que interessante. Dona Londina, a senhora sempre usou lenço na cabeça? Ixi. Usei. Desde criança? Não, desde criança não. Depois de velha. Mas velha pra senhora é qual idade? Sabe por quê? Porque pra mim a senhora não é velha. A senhora, em espírito, é uma jovem, linda e bonita, porque na sua vida habita simplicidade. Mas... A senhora é linda, porque a senhora tem simplicidade. A senhora é uma mulher alegre, cheia da glória, da energia de Deus na sua vida. Graças a Deus. Uma mulher feliz, valente, guerreira. É, a gente não esquece de Deus, né? É. E a gente pede muito ele pra proteger, não só nós. Mas a todos, né? No mundo inteiro. Isso. Mas esse lenço na cabeça, é costume da mãe, do pai, da avó? Não, eu quase não usava lenço. Sim. Andei, andei pintando o cabelo e andou caindo. Ah, sim. Mas falei, agora eu não pinto mais. Falei, agora eu vou pôr esse lenço pra ver se o cabelo cresce. E cresceu? Tá crescendo. Ai, que legal, mãe. Ai, Deus, pai. Todo dia a senhora faz o trabalho na roça? Todo dia a senhora trabalha aqui? Todos os dias? Todo dia eu vou andar atrás das galinhas. Vai pra lá, vem pra cá. Quando demora. O João não tá aqui, o Hélio não tá aqui, os porcos gritam e eu vou lá. Põe a comidinha pra eles lá, que é o caso de chegar, ou o João. Depois eu mostro pra dentro. O João tá com as galinhas. Que hora que a senhora acorda? Hein? Qual que é o horário que a senhora acorda todo dia? Não acorda cedo, não. Não? Não. Uai. Hoje eu acordei e não vi esse menino, não. Acorda aqui, olha, umas nove horas da manhã? Não, mais cedo. Não acorda cedo. É umas sete horas, sete e meia. Ah, dorme bem, uai. Sete, sete e meia, só dorme bem, uai. Ai, durmo, uai. Mas eu, ó, estudia. Foi sábado. Ai, eu passei quase a noite inteira sem dormir. Você conhece aquele povo de cá? Lá de Franca? Eu saio daqui, Hélio, de novo. O marido e a mulher. Eles vieram visitar a senhora e estavam chorando. Chorando. Já com saudade da senhora, uai. Eu, por causa... E eles não me conheciam. Lá eu falei, deitei. Os galos cantam e eu estou acordada. Intencionei coisas. Falei, Jesus. Faz eu dormir, Jesus. Ai, gracinha, gente. Eles já foram, eles já estão dormindo. Mas eu intencionei o marido e a mulher chorar. Vocês pudessem dormir aqui, podia ter dormido. Gracinha. Mas não podia, né? Mas, ah, não, gente. Mas cada coisa... A gente tem visto... A gente tem visto muita coisa boa. E vai ver. Você está percebendo como é que a senhora está sendo amada? É gracinha, gente. Eu vou fingir a toda a gente, não? Não, uai. Ninguém joia da senhora, não. A senhora é alegre. Não tem como não, uai. E sabe o que é? Aquilo que eu falei agora, pouco tempo atrás. Sua simplicidade, dona Londina. É mesmo. Sua alegria. É mesmo. E isso contagia a gente. É porque... Isso atrai pessoas boas. Alegre eu sou mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Nunca doci foi embora, mas a gente tem que ficar alegre, não pode carregar. Assim, no coração, toda a vida. A gente tem que ficar alegre. Nós também vamos daqui a uns tempos. Vamos. Nós vamos sim. Mas aquele que está em Cristo morrer é lucro. Aquele que está em Cristo, a morte é lucro, não é? É. É. Aquela ali, ó. Aquela ali é da... Da companhia de reis. Ah, é? Então, ele... E eu mando. Se eu estiver na casa dele... Você tem muita história boa para contar? É. Você quer contar um pouquinho? Ele está na casa dele, para lá, ó... Os três restantes que protejam eles lá... Uhum. E nós aqui, vou estendendo. Sim. Graças a Deus, dá tudo certo. Gente, a dona Londina falou... Que ela tinha muita história para contar para mim, que eu ia cansar. E eu estou aqui até agora, hein? Eu estou aqui até agora. Sabe por causa de quê, dona Londina? Uhum. A senhora não cansa, gente. A senhora dá forças. Ah. Mas eu vou fazer os meus agradecimentos, tá? Uhum. A todos que estamos aqui. Todos os seus filhos. É filho também, né? Todos os seus filhos aqui. Eu vou fazer o agradecimento. Que dia que você vai voltar? Então, senhor. Eu estou indo para São João Batista do Glória agora gravar. Ah. Isso, mas amanhã eu estou indo para Delfinópolis, eu estou indo para lá. Provavelmente, quando eu estiver voltando para casa, eu passo aqui, hein? Se Deus quiser. Se Deus ajuda, que o rapaz me olha do joelho, né? Né, menina? Senhor Jesus. Eu posso fazer os agradecimentos aos seus filhos? Pode. Posso? A senhora me dá essa permissão? Não. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agradecer. Obrigado. Nada. Seja bem-vindo à família Chico Abelha, tá? Minha doceira também, você gosta sempre. Você é natural daqui também, né? Eu gosto. Mineiro também, né? Mineiro também. Você trabalha na roça? Trabalho, graças a Deus. Por que você mexe na roça? Ah, eu... Tudo. Sempre tudo. Sempre trabalhou, né? Na roça. Sempre trabalhei. Legal. Seja bem-vindo, viu? É o nome mesmo. Seu nome mesmo? É João. Ok, João. Vamos agradecer aqui, né, gente? Olha o canto do galo aí, ó. Obrigado. Obrigado a você. Seja bem-vindo à família Chico Abelha aí, tá? Seja bem-vindo, viu? Foi bom você vir. E vem sempre, gosta sempre, viu? Obrigado. Deus te dá muita saúde. Saúde, pra você e sua família, viu? Obrigado. Deus te abençoe muito a vocês. Que a gente fica satisfeito, viu? Obrigado. Deus abençoe também o senhor, tá? Obrigado. Você também, viu? Guarda sempre aí. Seja bem-vindo à família. Amém, também. Pode vir ao que vocês quiserem, pode vir. Tudo bem. Que cacete! Fogão a lenha, menina. Gente do céu. Vamos lá, professora, ver. Eu, quando eu cozinhava, era só no fogão a lenha. Naquele outro eu tenho medo. Naquele outro lá eu tenho medo. Dona Londino, mas que fogão lindo é esse? Fogão lindo? Olha lá, espirinha. Fogão tá preto. Não, que coisa linda. Não, né? Ah, não, vou ser tão ajeitada nele. Eu ainda vou cozinhar ainda nele. Se Deus quiser. Tendo a agradecer aqui. Obrigado, tá? Pela sua presença aqui. Eu tô feliz. Nós estamos. Aqui na família do Chico Abelha, né? Eu tô em nome do Chico, juntamente com a família toda do canal. E nós somos gratos a vocês por estar aqui. Graças. Gravando essa história, essa geração da dona Londina. Tudo descendente de índio, né? É. Nós fico feliz também ter vocês pra... Pra... Mostrar pro povo, né? Mostrar, é. Essa cultura, né? Porque pra nós aqui tem muito valor essa história. Anos de vida assim, noventa e três anos. Não é pra qualquer mundo. Não, mas não é mesmo. Gente do céu, olha. Seis horas por mim. Mostra o fogão pra gente lá, pra gente finalizar o vídeo. Vamos. Olha, isso aqui eu tenho nele que cozinhar, ó. Por que, dona Londina? Porque eu fui acostumada só nesse, né? Ah. Deu de pequena. Fui acostumada só nesse, nesse aqui. Eu tenho nele. Isso aqui é o que, dona Londina, aqui em cima? Pélha. A senhora come? Não. Não tem dente. Deu fumando, né? É. Que delícia. Mas a senhora já comeu muito, né? Ih! Matava a porca aí, meu filho, ó. Que azuaziada aqui. Gente, eu vou agradecer agora. Tá falando que tá o quê? Cedo. Cedo. Essa cabeça branca de pano. Dona Dita tá falando que tá cedo, gente. Tá cedo, gente. Mas eu vou ficar um pouquinho com a senhora aqui pro Zama. Eu não vou embora agora, não. Aqui, ó. Deus ajuda o menino, o saru, o joelho pra brincar. É. Tadinho. A senhora quer desejar alguma palavra de bênção pra esse povo que tá assistindo a senhora? Que Deus abençoa cada um. O velho, criança, tudo que estiver ouvindo. Que é que Deus abençoa todos. Quantos passos de cada um, pai? Obrigado, dona Londina. É, gente. Mas quem que pensava que eu ia longe desse jeito? E dona Londina tá impressionada, gente. Tô. Tá impressionada. Dona Londina sendo conhecida no mundo inteiro. Santa Mãe de Deus. Ai, Deus é poderoso. Gente, um abraço pra vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Ah, né? Ei, dona Londina. Que Deus conta os passos de vocês. Muito obrigado. E aquele sorriso gostoso que a senhora faz? Sorriso. Gente, ela não força. Tem que fluir do nada. Quer ver? Só fazer ela sorrir, ó. Dona Londina é a mulher mais bonita do Brasil. A dona Londina é a mulher mais bonita do Brasil, né, dona Londina? Ah, é. Essa cara velha. Ela é linda, gente. Quer mandar um abraço pro Chico? Chico Abeira. Aquela que a senhora viu na mensagem que ele mandou pra senhora. Ô, Chico, vai um abraço pra você, meu filho, que Deus te abençoa. Aonde você andar, não esquece de Deus. Que jeito que ele é? Aquele que a senhora viu, que mandou mensagem pra senhora. Você lembra? Falou assim, ai, dona Londina, com vontade de morder, beijar a senhora, abraçar. A sua sorriso é uma delícia. Ó, gente, seis horas. Chico foi muito curioso com ela, né? Seis horas por mim, viu? É, gente, sabe por que ela fala seis horas por mim, gente? Porque ela tá sendo conhecida no mundo inteiro. Pois é. Ô, Jesus. Ó. E eu reprendo se for coisa ruim. Não, é tudo coisa boa, dona Londina. Pode ficar tranquila, viu? É. É tudo coisa de Deus. É tudo benção. Dona Londina, dá um tchau pra gente. Aqui. Tchau. E eu queria mostrar pra você o meu marido. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou lá buscar. Então pode ir lá buscar que a gente aguarda aqui, ó, gente. Então a gente não vai despedir agora, né, dona Londina? Não, não. Eu sei, meu filho. Você chegou ali. Ó, quando você vier, você não pensa que vai embora cedo, não. Não, mas eu não vou, não, uai. E se Deus quiser, o joelho do outro vai ser curado. Você traz ele. Vai, uai. Isso. Sabe o que vem. Se Deus quiser, é aí, uai. Gente, nós vamos conhecer agora de primeira mão. Nossa, dona Londina. Esse aqui é o seu esposo? É. Essa aqui é a neta. Ah, e eu tirei foto com esse homem aqui. Eu não sei que homem é esse. Ah, sim. Gente, olha o esposo da dona Londina. Deixa eu levantar aqui o quadro pra vocês verem melhor. Dona Londina vai mostrar mais foto pra gente. Ó. Ah, dona Londina. Esse aqui é filho. Sim. Esse aqui é neto. Uhum. Era um jogador de mão cheia. Olha, tá passando um nivado aqui. É um jogador. A inveja que levou ele, ó. Sim. Deixa eu ir lá buscar o nivado. Olha. Apresenta pra gente, dona Londina. Esse aqui que é o nivado, ó. Sim. Esse é o maço, que tá lá fora. Esse que é o nivado. Agora eu, mas o norvaldo. E esse aqui é o esposo da senhora? É. Esse aqui. É. É. Esse homem... Bonito, né, dona Londina? Uai, tá doido. Esse homem que era bom. Se nós fizesse janta, ele ficava pra trás pra comer. Se chegasse alguém, é pra dar minha comida pra fulano. Que legal. Obrigado por apresentar toda essa história da sua família, tá? Tá. Muito lindo, viu? Sua história de vida. É, gente. O que a senhora lembra quando a senhora ficou olhando pra essa foto? Quando a senhora olha pra essa foto aqui, ó. Essa foto, o que te lembra aqui? Em muita coisa. A foto aqui, a senhora morava aonde? Nossa, nós andamos em tanto lugar. Nós moramos pro lado da Prata. Depois, nós foi por outra banda. Depois que vem pra cá. É o esposo da senhora, né? De chapéu ali, né? É. Dona Londina, obrigado pela sua humildade. Muito obrigado por tudo. Gente, esse de chapéu aqui é o esposo da dona Londina. Dona Londina do lado, ó. Olha que gracinha, gente. Ele tem um... O rosto dele me mostra que ele era um homem muito alegre, brincalhão. Ele era alegre mesmo. Ele me tocava, mas tocava mesmo. É mesmo? Ixi. O Chico Mineiro. Sim. O Chico Mineiro é a tia dele. Viu falar no Chico Mineiro? Sim. É a tia dele. Que legal. É, irmã. Aquele tempo era bom. Eu sofria, mas não importa, não. Uhum. Ele faz muita parte. Tem quanto tempo que o seu esposo se foi? Ih. Só o erro pra saber. Mas tem muitos anos, né? Tem muitos anos. Uhum. Sente muita falta, né? É, nós já morava... Nós tava morando naquela casinha de lá. Lá tava goteirando. Ele não queria vir pra cá. Uhum. Mas foi preciso nós trazê-lo a força. Linda essa fotografia, viu? Essa ficou linda. É. Linda mesmo. Como que é? O dia que o Carlos vier aí... A gente... A Dona Londina não quer largar, gente. Ela quer que a gente continue gravando, né? A Dona Londina. O dia que o Carlos estiver aí... Ele vai tocar pra não cantar pra vocês. Vai. A senhora não quer que termine a gravação, não? Não. A senhora quer continuar gravando assim, ó? Tá bom demais, né? Então tá bom. Dona Londina, um abraço. Vamos dar um tchau pro povo? Vamos. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Manda um beijo pro povo. Aquele beijo que a senhora manda. Vou. Beijo pra cada um. Vamos mandar nós dois juntos? Beijo. 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 Beijo de marinha e de fronteja. Tchau, gente. Tchau. Ô, Dona Londina. Mas que risada mais deliciosa. Que vontade de agarrar a senhora. Dá um abraço. Dá um beijo bem apertado. Ô, delícia. Saimo, obrigado por você encontrar essas pessoas lindas aí pra botar no meu canal. Pra divulgar. Pra espalhar essa energia boa pro mundo inteiro. Um beijo no coração de vocês, ó. Um outro abraço apertado pra vocês. Olha. E se der na louca, eu quero ir aí, viu? O Simon tá me descobrindo pessoas muito lindas aí. Tá dando vontade de eu ir, viu? Ô, Simon. Você é fogo, rapaz. Coraçãozão pra você também. Coraçãozão pra você também. Coraçãozão pra você também. Legenda Adriana Zanotto